olá pessoal que segue o canal é a gente vai estar mostrando aí como é que ficaram aí os moldes que a gente fez o Corpus Christi vou estar colocando aqui no chão e colocando serragem para vocês como é que para ver como é que ficou E aí Esse aí foi o molde da uva que a gente fez. A gente fez também aqui um pão. Claro que lá na hora de enfeitar o povo da igreja vai tá colorindo a selvagem. Algumas cidades aí usam a areia para fazer o o enfeite, né? Bomba do Espírito Santo. Os moldes aqui eles ficaram com noventa por noventa, a medida desses. Numa medida assim considerável com o tapete da igreja, né? Uma largura para as pessoas está podendo passar em cima. O Santíssimo está passando com o padre, né? E a imagem fica aparecendo num tamanho bem legal. Vai tá colorindo, não fica tão grande e nem tão pequeno. Esse é o cordeiro. Esse aí na sua cidade também tem essa cultura de tá enfrentando as ruas, né? No dia do Corpus Cristo. Quer deixar uma história aí pra gente de como que é na sua cidade. Eu comecei quando eu era criança e meus pais levavam sempre eu pra ajudar a enfeitar. Como a gente sempre teve marcenaria também, a gente sempre colaborou com a serragem e com os moldes pra igreja. que muitas pessoas não sabem desenhar, mas tem o dom de decorar, né? Então dá pra... é uma área que dá pra todos tá tá mexendo aí, até as crianças mesmo. Podem tá levando as crianças pra... pra... pra tá ajudando a enfeitar. Aprende uma cultura nova e aprende uma nova história da nossa igreja aí, né? Já é uma catequese. Os moldes foram... todos foram feitos em MDF, né? De seis milímetros, cru, porque eles serão descartados depois. normalmente eles não... eles não duram muito tempo. Porque é muita gente usando e cai, é criança que também tá usando. Então tem que ser feito com material que seja descartado, né? não compensa estar fazendo com material com muita durabilidade, porque é uma coisa bem frágil, devido aos cortes... os cortes é muito próximo, então ele... ele queira muito fácil. Então não compensa estar investindo muito num... num molde muito resistente, porque... ele não vai ter... ele não vai ter... tanta durabilidade. Esse é o Oscar. interpreta aí como ela teve quem 1 sogra. Dependamos aí o Cálice também. se puder deixar um like aí no canal pra dar aquela fortalecida se não é inscrito se puder se inscrever pra ajudar o nosso canal a crescer aí compartilhar aí com as pessoas que gostam desse conteúdo a gente tem bastante coisa aí que a gente faz pra igreja serviço que a gente faz pra igreja e posta aí posta em soro, tem tanque de igreja altar a gente faz o móvel planejado mas a gente também faz bastante coisa pra igreja tem um talha aí que foi feita pra igreja bastante coisa legal pra quem gosta dessa da parte religiosa agora o nosso último que é a hóstia e é um pouco mais trabalhado nos detalhes tem o letreiro aí no meio e aí Vamos lá. E esse aí foi o nosso último molde, né? Gostou do nosso vídeo aí? Deixa um like, se inscreve no canal, se possível. Obrigado para todos aí que ficaram até o final do vídeo e acompanharam com paciência. E até a próxima!